Na Uber é troco e nem volta, pois é coisa de louco que não dá lucro Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo Não rodo mais na Uber é troco e nem volta, pois é coisa de louco Que não dá lucro, estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo Não rodo mais na Uber é troco e nem volta, pois é coisa de louco que não dá lucro Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo Não rodo mais na Uber é troco e nem volta, pois é coisa de louco que não dá lucro Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo